E aí, beleza? Vamos aí para a nossa primeira parte do nazismo alemão. Ó pessoal, tendo em vista aí que o nosso cronograma, as próximas aulas serão online, eu já tinha preparado as três partes desse, vamos dizer assim, dessa série de aulas sobre o nazismo, certo? Então assim, eu vou disponibilizar o material para vocês, eu vou postar no grupo, já que a gente tem os grupos, tanto no A quanto no B, eu vou postar, eu vou gravar, os slides estão feitos das duas outras partes, é uma série dividida em três partes, é uma trilogia sobre o nazismo, certo? Mas mesmo assim, eu vou gravar, eu me comprometo para gravar e a gente terminar essa série, beleza? Eu acho também, eu estou pensando em ficar pegando e gravando aulas mais relevantes. Por exemplo, eu vou gravar aulas sobre a Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial eu posso dividir em duas, em uma série de duas, ou até mesmo uma trilogia, entendeu? Quando eu folgar mais um pouquinho dessas correrias de aula, eu posso dar uma revisada na primeira aula, ou na Primeira Guerra também. Eu posso fazer também uma trilogia da Primeira Guerra. Eu posso também, baseado nessa ideia, fazer sobre a Guerra Fria também, certo? Então, assim, não, vamos dizer assim, não coloquem expectativas sobre a Guerra Fria, ou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra terem três episódios, mas é porque o nazismo tem que ser muito esmiuçado, porque é um tema complexo, certo? A gente não vai entender a Segunda Guerra sem antes entender o nazismo, beleza? E o fascismo italiano, ele é contemporâneo do nazismo, só que o fascismo italiano é mais fácil de falar, certo? O fascismo espanhol, que a gente fala, dá uma pincelada no primeiro ano, no terceiro ano do ensino fundamental, o do ensino médio, olha eu trocando as bolas aqui, e o movimento totalitário também em Portugal, a gente vai perceber que, assim, é bem rápido. Agora, o nazismo, de fato, ele tem que ser trabalhado esmiuçadamente, né? Porque a gente não pode entender a Segunda Guerra sem entender o nazismo. E a gente, para entender o nazismo, a gente tem que perceber que o nazismo é uma cria da Primeira Guerra Mundial, certo? É, vamos dizer assim, o Tratado de Versalhes, que impôs alguns traves à Alemanha, ele fez surgir o totalitarismo. Juntamente, eu diria que o nazismo, ele nasce do casamento do Tratado de Versalhes, que seria a mãe, né? Seria a principal causa, com a fecundação da crise de 29 da bolsa, do cash da bolsa de Nova York, que aí abala o mundo, né? E aí vai abalar o mundo liberal, da economia liberal. Então, o sistema totalitário nazista, ele vai surgir principalmente da, vamos dizer assim, da indignação, certo? Do sentimento de revolta, do sentimento de injustiça do povo alemão, durante as sanções da Primeira Guerra, juntamente com a quebra da bolsa de Nova York de 29. Então, seria a Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes, seria a mãe de todo esse caos, e o pai vem aí para fecundar, que é a quebra da bolsa de 29, o cash da bolsa de Nova York de 29. Tendo um filhinho, peste, né? Vamos dizer assim, um dos movimentos mais totalitários, mais idiotas, que mais massacraram pessoas com ideologia infundamentada, certo? Do ódio, que foi o sistema nazista, certo? A gente vai ter que entender o que foi o nazismo, a gente vai ter que entrar na cabeça de Hitler, a gente vai ter que, vamos dizer assim, vai ter que estudar a fundo, na verdade, a gente vai ter até que se aprofundar no tema para entender como surgiu, como se deu a Segunda Guerra Mundial, beleza? Dentro desse contexto, a gente aí começa a nossa trilogia, e a gente vai começar a trilogia com um subcapítulo. Esse subcapítulo eu batizei de principais características do nazismo, certo? Depois das principais características do nazismo, a gente vai ver a fundamentação teórica, a gente vai ver como Hitler chegou ao poder, certo? A gente vai ver até quem foi Hitler, beleza? Então, a gente vai dar início agora a essa bateria de estudo sobre o nazismo, valeu? Então, a expressão nazismo, ela deriva aí da sigla partidária. Ela vem aí do que seria o partido nazista, certo? Claro que é em alemão essa sigla. E aí ela vai derivar do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A gente vai estudar o contexto em que esse partido foi formado, vai ver as teorias que esse partido adotou, certo? E vai ver que de socialista não tinha nada, ele de nacionalista tinha tudo, certo? Então, vamos lá. Aqui, se a gente for pensar a teoria do partido, o pensamento ideológico do partido, aqui a gente vai ver seu principal líder, basicamente seu fundador, pelo menos o fundador da teoria partidária nazista, é o senhor Adolf Hitler, né? A gente sabe que Hitler foi o chanceler da Alemanha, certo? Só que tem uma curiosidade aí, Hitler não era alemão, ele era austríaco. A Áustria está do lado da Alemanha, a Polônia também faz fronteira com a Alemanha. E aí a gente vai ver a trajetória de vida de Hitler e vai ver a obsessão que Hitler tinha em anexar tanto a Áustria, que já vinha de um império falido, o império austro-húngaro, e não totalmente falido, mas enfraquecido, do pós-guerra, né? E vai perceber também o fim, vem aí o fim do reino da Prússia, que era na Alemanha, vem aí o surgimento da Polônia, que vai ser a pedra no calo de Hitler, certo? Então aí vai ter toda uma obsessão para que a Alemanha chegue no terceiro Reich, no terceiro reino, que Hitler foi chamado aí até do terceiro Reich, certo? E ele elaborou essas teorias partidárias na prisão, né? Enquanto ele tentou um golpe na Alemanha, Hitler foi preso duas vezes, né? Uma na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver também na biografia dele nessa aula, e também foi preso numa tentativa de golpe para tomar o poder da Alemanha. Então ele vai se fundamentar, ou fundamentar a teoria do partido nazista, em um livro, ele vai escrever um livro. Esse livro se chamou Menkamp, que é Minha Luta, em alemão. Então enquanto ele vai estar preso, ele vai elaborar a teoria da raça ariana, a teoria da raça superior, ele vai elaborar, vamos dizer assim, ele vai culpar os judeus, ele vai engrossar o caldo do antissemitismo, né? Que é a perseguição aos judeus. Ele vai também culpar o partido comunista, dos trabalhadores comunistas alemão, por, vamos dizer assim, pela Alemanha estar sofrendo economicamente. E aí ele, dessa vez com razão, ele vai culpar o Tratado de Versalhes, certo? Ele vai elaborar toda uma teoria, toda uma gama teórica de desculpas, ou, vamos dizer assim, de processo de elaboração de culpa de alguns órgãos, algumas entidades e até alguns povos. Então, como é o caso dos judeus, é o caso dos ciganos, das testemunhas de Jeová e tal, que a gente vai ver mais na frente sobre isso. Então, ele vai nesse livro, Menkamp, esse livro, só a critério do curiosidade, ele foi proibido durante 60 anos, né? Porque, pós Segunda Guerra Mundial, calma que a gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, não, certo? Vai falar sobre o nazismo. Embora que o nazismo, ele tenha aí uma ascensão na Segunda Guerra Mundial. Mas eu prometo que eu vou ficar bem caladinho e tentar não citar muito a Segunda Guerra, certo? Citar, trabalhar os conceitos do nazismo e tentar entrar na cabeça de Hitler pra gente entender como era esse... Eu prefiro não citar termos, certo? Como era esse sujeito aí. Sim, mas voltando. Ele vai elaborar a teoria desse livro, né? Menkamp. Esse livro vai ser proibido porque o nazismo, ele passa, pós Segunda Guerra Mundial, a ser proibido. Ainda é crime, né? O nazismo. E esse livro, ele vai ser proibido de ser rodado, de ser circulado, né? De colocar a edição, de ser comercializado durante 60 anos. Porque ele fica sob o controle dos direitos autorais do governo da Alemanha. Depois de 60 anos, toda obra, depois de 60 anos, toda obra pública, ela... Toda obra, ela vira pública, certo? Então, há dois anos atrás, esse livro, ele pôde ser novamente reeditado, ele pôde ser novamente reimpresso e como ele agora é uma obra pública, de domínio público, ele pode ser adquirido, né? Eu tenho o meu, na verdade o meu é dividido em dois, certo? Essa edição é a mais baratinha, um dividido em dois. Minuta, cadê? Minuta. Volume dois, volume um, volume um, volume dois. E dentro dessa obra, Hitler vai basear o seu pensamento macabro, né? Vai basear a teoria neonazista. Quando eu cheguei aqui com esse livro, eu não fui muito bem recebido, não. Quando eu cheguei aqui com esse livro, minha esposa olhou pra mim e disse... Pra que danado tu quer livro de Hitler? Pra entender a cabeça desse senhor aqui, né? Ela disse, homem, deixa isso pra lá. Todo mundo já sabe. Eu digo, eu quero entender a fundo. Eu quero saber o que ele escreveu. E agora eu tenho acesso. Uma obra que passou 60 anos, na clandestinidade, ninguém, praticamente ninguém tinha acesso. E as obras que eram remanescentes do período, né? Eram em alemão. E essa daqui é em português e tal, o acesso de cada um, certo? Bem baratinha essa obra. Você deve estar perguntando quanto, né? Detalhe. Eu encontrei, há uns dois anos atrás, essa obra daqui por R$80. Eita, professor, bem baratinho, né? A realidade brasileira não é. Mas, em relação ao livro, é até barato. Os dois, cada um sai por R$40, beleza. Quando eu tiver uma folga que eu tiver aí sobrando dinheiro, que geralmente nunca sobra, né? Porque eu sempre estou comprando livro que eu gosto. Eu vou comprar os livros que eu não gosto, mas preciso. Que são os livros de Hitler, que é, né? Me encanta. Adivinha por quanto eu comprei dois anos depois? Eu comprei cada um a R$10. Então, eles saíram por 20 livros novinhos, né? Já estão um pouco arranhados, porque eu li. É para isso que o livro serve, para ler, certo? Mas, eu peguei um preço muito, muito bom. Dividido em dois. Ele, o volume único, ele tem umas observações no volume único. Coisa que esse não tem, observações do autor, do tradutor. Que aí o volume único vai chegar até R$120, certo? Então, eu comprei o mesmo conteúdo por R$20, R$10 cada, né? Então, assim, foi muito válido essa aquisição minha, certo? Para entender a cabeça de Hitler. Nunca concordei, sempre odiei esse sujeito. Mas, para a gente falar mal de alguém, até de um gênero musical, a gente tem que, pelo menos, ter escutado, certo? Então, não adianta falar mal de um jogo se não jogou. Não adianta falar mal de um gênero musical se não escutou, certo? Também não adianta falar mal de um sujeito na história se você não estudou o sujeito e não sabe a biografia dele ou em que ele era embasado, certo? Ali no pensamento dele. Então, nesse MyCamp, nesse livro, Hitler vai, primeiro, alguns temas principais, ele vai elencar aí nessa sua teoria. O controle da população por meio da propaganda. Tinha Goebbels, que era o ministro da propaganda dele lá da Segunda Guerra Mundial, que eu não vou falar sobre isso, mas eu vou só dar uma pincelada, que ele era muito atuante, principalmente no cinema, né? Filmes que retratavam o nazismo, o nacionalismo alemão, a injustiça que fizeram com a Alemanha no pós-primeira guerra. Então, tudo isso aí vai dar o caldo para que a população alemã vá apoiar as causas de Hitler, certo? Então, o uso da propaganda, tanto no rádio quanto no cinema, nas novelas de revistas, certo? Então, como não tinha TV, as novelas eram fotonovelas, era na revista e tal. Então, toda essa gama de propaganda aí, em altidós, Hitler era tratado como o líder, né? Como, lembra de Mussolini, que Mussolini seria o Duce, né? O guia da nação, Hitler vai ter esse mesmo papel, né? Ele vai ser o terceiro Reich, ele vai fundar o terceiro reino, né? Adolf Hitler vai ser o cara que vai ser incumbido de alavancar a economia da Alemanha, certo? A moral do povo alemão. Isso baseado em algumas teorias. Por exemplo, a propaganda foi uma grande arma, né? O antissemitismo, que nada mais nada menos é que ódio aos judeus, né? Hitler atribuía, por exemplo, como é que se diz, a derrota da Primeira Guerra Mundial, né? Aos judeus, porque na cabeça de Hitler, segundo Hitler, os judeus, como eles são um pouco... Tipo, judeus dá chave assim, ó, com a mão, né? Pelo menos dá afã. Não abre a mão pra nada. Então, como eles são muito econômicos, eles tinham muitos bancos na Alemanha, certo? Que os juros exorbitantes, por isso que terem inflacionado e a Alemanha teria sido um dos motivos que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Isso pra Hitler. Então, ele defendia, no seu livro Menkamp, a teoria do antissemitismo, ou seja, anti-judeu, né? Que iria expulsar os judeus da Alemanha. E também, associada ao antissemitismo, estava a noção da eugenia, né? Que teria o homem branco, a raça ariana, segundo a cabeça de Hitler. Isso já foi comprovado biologicamente, né? Com exames de DNA, que não existe uma raça pura, uma raça ariana pura. E Hitler acreditava que existia uma raça ariana pura e que esses arianos, eles eram os alemães, que eram descendentes dos povos, como é o nome daqueles povos viques, dos povos eslavos, por ali, da Dinamarca. Só que existe um resquício de raça ariana, também foi feita essa pesquisa, já nos dias de hoje. E essa raça ariana está lá no Irã, ou seja, no Oriente Médio. Não tem nada a ver com o povo do gelo, né? Da Europa, do norte da Europa, vamos dizer assim. Então, Hitler estava totalmente errado nessa... Em dois pontos. Primeiro, não existe uma raça pura. E segundo, existe a raça ariana, só que nem na Europa está. Está lá no Oriente Médio, na Ásia. Então, ele, baseado nesse conceito, ele vai criar sua teoria. E aí, a gente tem a liderança de Hitler, né? Tem a ascensão na liderança de Hitler. E a partir do momento que Hitler vai se firmando no partido, ele vai criando novos conceitos, ele vai implantando novas ideologias partidárias. Certo? Tendo como principal liderança o ex-cabo do exército alemão da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, o nazismo construiu um estado totalitário na Alemanha na década de 30. Lembra da crise da Bolsa que foi em 1929. Presta atenção nesse contexto. Sendo esse fato o principal motivo da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Professor, quer dizer que a Bolsa de Valores atingiu diretamente, ou levou diretamente, a Segunda Guerra Mundial? Não, não foi diretamente, mas foi um motivo muito forte para que Hitler, ele tivesse esse embasamento teórico e dizer, ó, a economia liberal lá não está com nada nos Estados Unidos. A gente tem que ter um estado totalitário, que o governo controla a economia, que o governo controla o povo, que o governo controla a taxa de importação e exportação, preço dos produtos. A gente tem que ter um governo nacionalista, só assim a Alemanha vai crescer, certo? Lembra que Mussolini não tinha na sua ideologia direitos individuais para o cidadão, que para Mussolini o que valia era o fortalecimento do Estado. Pronto, o nazismo alemão, ele vai também comungar dessa ideia, certo? Então, aí a gente vê outros pontos da teoria de Hitler. Hitler, nacionalismo, colocava os interesses da nação como primordiais. Pelo militarismo, assim como Mussolini não pregava a ideia de paz, não pregava a ideia de conversa, era tudo na bala que Mussolini queria resolver, Hitler também vai ter essa ideia de militarizar a Alemanha. Detalhe, pelo Tratado de Versalhes, que foi lá na Primeira Guerra que impôs algumas condições, inclusive algumas até além do limite, que a Alemanha poderia suportar, principalmente a econômica. Dentro disso estava a proibição de um grande exército. Só que Hitler, ele ficou nem aí para essa imposição dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Aí, voltando para cá, ele estava armando o país, enquanto isso, os outros países da Europa, tipo Inglaterra, França, Rússia, estavam fazendo o que? Para impedir a Alemanha? Nada, cada um estava cuidando do seu umbigo, até porque a Segunda Guerra terminou em 1918, e tiveram 10 anos aí de prosperidade, depois o mundo quebrou, né? E aí, em 1929, na década de 30, 33, o mundo estava se recuperando, e a Alemanha que se dando, ele não estava nem aí para Hitler, certo? E Hitler estava fazendo ali a caminha bem feita, né? E para ninguém atrapalhar, e que ninguém atrapalhasse ele, né? Então, ele acreditava em uma revolução interna para depois expandir, e foi essa a estratégia dele. Bora lá, dando continuação, certo? Então, o autoritarismo, ele vai acompanhar a Hitler durante toda a vida dele, durante toda a Segunda Guerra Mundial também, inclusive na Segunda Guerra Mundial, morreram vários soldados por autoritarismo de Hitler. O autoritarismo, ele é característica do nazismo e do fascismo, certo? Governos autoritários, ou seja, o líder é quem manda, os conselheiros não mandam em nada, só estão ali para obedecer as ordens do líder. Isso é a característica de um sistema autoritarista, certo? Esse líder, ele tem que mandar, porque é quase o perfeito. Lembra de Mussolini? Dulce, Dulce, o guia, Dulce. Então, Hitler vai ser o terceiro Reich, é o terceiro reino, é a Alemanha forte. Agora, que para isso, vamos dizer assim, vai se pagar um preço, que é a falta de individualismo, dos direitos individuais do cidadão, vai se pagar o preço da censura, vai se pagar o preço de ter um líder, que ele vai governar pelas próprias vontades, certo? Com autoritarismo, e vai perseguir seus inimigos políticos. Agora, tem uma ressalva aí, o povo queria, acima de tudo, que a Alemanha fosse forte economicamente, voltasse a ser forte economicamente de novo, fosse o terceiro Reich, né? Então, para isso, o povo estava disposto a pagar essa conta, né? Se é para a Alemanha ser forte e ter um governo autoritário, que seja, é melhor do que ser fraco e ter um governo democrático. Era mais ou menos assim que a maioria dos alemães pensavam. Claro que tinha gente que pensava diferente, que era a minoria, e os que pensavam diferente passaram a ser perseguidos, certo? Beleza, bora lá para o outro ponto, além do autoritarismo. anticomunismo. Então, Hitler fez um acordo, o interessante é pensar que Hitler fez um acordo com a União Soviética, de não agressão, fizeram um pacto, certo? Quer dizer, ele fazia acordo com os comunistas, porém, entretanto, todavia, contudo, ele não queria o comunismo se proliferando na Alemanha. por quê? Para não perder o poder, né? Já que Hitler era caráter nacionalista, certo? Capitalista. Como? Ele queria o controle do Estado, porém, entretanto, todavia, contudo, ele queria que empresas particulares, né? Tivesse o mercado também, coisa que a União Soviética não queria, mas aí já é a diferença que a gente vai ver lá na Guerra Fria, entre capitalismo e comunismo. Sim, ele era anticomunismo, certo? O anticomunismo nazista indicava que o objetivo não era a formação de uma sociedade constituída por um igualitarismo, quer dizer, para Hitler, o comunismo pregava o direito de igualdade do cidadão, e Hitler não queria o direito de igualdade, porque ele queria um Estado nacionalista autoritário. E no Estado nacionalista autoritário, o cidadão nada mais é do que apenas o peão no xadrez, não tem direito. O único objetivo do cidadão é se sentir orgulhoso por fazer o Estado crescer, fazer o país crescer. Sempre que eu estiver falando Estado, você tem que imaginar que é o país. Quando a gente fala Estado, de modo geral, vai ser o país. Não vai ser os Estados da Alemanha, vai ser o Estado da Alemanha, entendeu? Então, aí partindo daí, essa questão de igualdade para Hitler, ela estava descartada. Então, o comunismo não tinha vez na Alemanha nacionalista e totalitária. Hitler também apontava a democracia liberal, como tal qual era nos Estados Unidos, por exemplo, eleger, o povo eleger o presidente, e o presidente deixar as empresas decidirem seu próprio mercado, sua própria concorrência, seu próprio preço do produto. Hitler apontava que esse daí foi o fator principal para a quebra da Bolsa de 29, para o cash de 29. Então, o que é que Hitler pensa? Vamos lá. ele vai acusar os judeus e os comunistas, os judeus sobre a quebra econômica da Alemanha, os comunistas sobre uma possível quebra social, certo? Ele vai defender o Estado próspero, acima da liberdade individual do povo alemão. ele vai basear a sua teoria toda, vamos dizer assim, na questão do autoritarismo, ou seja, vocês têm que ter um líder para guiar essa nação, para voltar a ser um reino forte. A gente está cansado de apanhar, a gente apanhou na Primeira Guerra, a gente apanhou na Guerra Franco-Prussiana, certo? Entre a França e a Prússia, que era um reino, que era um Estado da Alemanha. Então, antes da unificação da Alemanha, mas enfim, Hitler tinha tudo isso baseado no discurso de que ele seria o salvador. E o povo da Alemanha acreditou, porque Hitler tinha uma moratória, Hitler conhecia da história da Alemanha, sabia das recessões e embargos econômicos que a Alemanha tinha. O povo alemão, como é um povo muito orgulhoso e nacional, tinha, tinha, almejava, né, tinha vontade de ascender economicamente, de novo, de mandar, de apontar na Europa como um grande, uma grande nação, uma grande liderança, e para isso, Hitler vai botar seus planos em andamento. E aí, pessoal, se a gente for pensar, a gente vai pensar aí, um contexto dessa raiva de Hitler para os socialistas, né, aí eu acho que seria interessante você dar uma pausa nesse vídeo, para você ler esse texto todo, porque, assim, eu fiz um resumo do que seria a raiva de Hitler sobre os comunistas, né, do que seria a ira de Hitler sobre os comunistas. Então, desde 1918, quer dizer, desde o final da guerra, Hitler venha, com suas ideias, claro, ainda não tinha a força que tinha operacional, né, na década de 30, mas com suas ideias, Hitler já vinha, criticando aí o movimento comunista dentro da própria Alemanha, que estava de vento em pouco, né, com Rosa de Luxemburgo, né, então aí, vale você dar uma pesquisada sobre Rosa de Luxemburgo, aqui, a gente não vai falar da biografia, porque a gente está focado em Hitler e no nazismo, certo? Porque se for falar, aí vai dar uma série de cinco, seis episódios aí. Então, assim, as revoluções de 1917, Hitler também estava com medo que a Alemanha fosse uma futura União Soviética, certo? A revolução de 1917, que é a revolução dos Bolsheviks, que coloca Lennon no poder, que tira os Mexeviks do poder, né, que fuzila Nicolau II, e a revolução de 1923, né, que a partir de 1922, a União Soviética passa, a Rússia passa a ser União Soviética, e aí, em 1923, de 1922 até 1923, existe aquela guerra civil de Bolsheviks contra Mensheviks. Então, Hitler não queria isso, não queria mais destruição para a Alemanha, como a Rússia, como estava acontecendo na Rússia, certo? Então, assim, esse movimento, ele estava crescendo muito, esse movimento pró-comunista na região da Baviera, certo? Então, Hitler, ele sentia essa ameaça, beleza? Só para vocês entenderem. E aí, eu estou dando uma resumida grande, porque depois vem aí os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e Hitler também vai ficar com raiva do povo norte-americano, porque vão ajudar a Inglaterra e a França, bem quando a Rússia sai e tinha enfraquecido ali os aliados, né? Mas aí, enfim, Hitler vai ter raiva dos comunistas, e vai ter raiva dos liberais. Então, de um lado, ele tem raiva dos comunistas soviéticos, do outro lado, ele tem raiva dos liberais estados unidenses. E só dando um spoiler sobre a Segunda Guerra Mundial, prometi que eu ia falar, mas só dando um spoilerzinho ligeiro do que ocorreu, vocês já sabem muito bem que Hitler vai perder graças à união dos dois inimigos, né? Que seria a União Soviética, que era socialista, e os Estados Unidos capitalistas e liberais. Então, eles se uniram, quer dizer, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eles se uniram para derrotar Hitler, que era um inimigo em comum. depois separado de novo vem a Guerra Fria, outra história. Então, assim, a década de 20 já começa com a Europa politicamente em grande movimento. Então, Hitler vai praticar o antissemitismo, que é a caça aos judeus, beleza? Ele vai acusar os judeus de serem o principal culpado econômico, de não ter ajudado a economia da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, Hitler vai tomar o poder na década de 30, mais especificamente, ele entra ali com apoio popular, como chanceler, não, como primeiro-ministro, né? E o rei, ele vai morrer em 34, e Hitler, ele vai tomar o poder e se considerar o chanceler de fato, certo? E aí, o que é que Hitler vai fazer? Ele vai tentar fazer uma limpeza étnica quando ele chega no poder. Ele vai eliminar os ciganos, tenta eliminar os ciganos, porque ele vai dizer que os ciganos não contribuem em nada, é só bagunça, só anarquisa. Ele vai, em nome da pura raça ariana, ele vai também ser contra os negros e vai, inclusive, determinar a esterilização dos negros, forçadamente. Ele vai ser contra os judeus e vai, inclusive, mandar os judeus para a concentração. Inclusive, Hitler tinha até uma teoria religiosa que diz que quem entregou Jesus aos romanos foram os judeus. Então, Hitler tinha raiva dos judeus também por conta disso. E ele vai, para a raça ariana ser perfeita, ele vai também eliminar os deficientes físicos e metais, além de perseguir os homossexuais também, que nessa época era tido como uma doença, vamos dizer assim, uma doença neurológica, e a gente sabe que não é. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, vetou isso daí como uma doença já há uns quatro anos atrás. Mas, voltando para a questão da década de 30. Na década de 30, claro que a linha de pensamento das pessoas era diferente, certo? Então, Hitler, ele foi devagarzinho tentando essa limpeza étnica, certo? E o resto dos países da Europa, professor, fizeram o que? Nada. Por quê? Não é no teu quintal? Então, beleza. É basicamente assim. Primeiro, ele começou a perseguir os judeus, certo? Ah, eu não sou judeu, beleza. Depois, começou a perseguir os negros, eu não sou negro, beleza. Depois, ele começou a perseguir os comunistas, não sou comunista, beleza. Depois, começou a perseguir os homossexuais, não sou homossexual, beleza. Depois, começou a perseguir os ciganos, não sou cigano, beleza. depois começou a perseguir os anarquistas e comunistas. Ah, nem sou anarquista, nem comunista, nem sou sindicalista, então, beleza. Depois, ele vai começar a perseguir os deficientes físicos e mentais, não sou deficiente físico nem mental, beleza. Depois, ele vai perseguir tua família, que dentro dessa tua família vai ter algum membro de algum desses grupos e tu vai fazer oposição a Hitler. E aí, ele vai começar a perseguir a oposição e tu vai ser oposição e tu vai ser perseguido. Então, é basicamente assim que o povo europeu pensou, ah, não, não é comigo os países europeus. Pensaram assim, não é comigo, então, não me importa. Depois, quando foi com eles, que foi o caso da França, da Inglaterra, aí foi que eles começaram a se importar, certo? Deixa eu voltar aqui para o slide, passei o slide aqui. Pronto. Nesse slide aí, a gente vê que, opa, passei duas vezes. Nesse slide daqui, a gente vê que Hitler, ah, nossa, pronto. Ele vai invadir primeiro a Polônia. A Polônia vai ser um país que vai surgir pós Primeira Guerra Mundial do território prussiano, certo? Que era da Alemanha. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, vai perder as colônias na África, vai perder também territórios na Europa. Então, houve a desanexação do território prussiano, o Império Prussiano, o Império Prusso, da Prússia, acaba, né? E aí, a Polônia surge. Hitler tinha muita raiva dos poloneses por isso, porque pegaram o território alemão, certo? Pela Conferência de Versalhes. A Áustria, Hitler tinha raiva do país onde nasceu, por questões pessoais e a gente vai ver mais à frente. Também invadiu a Áustria, invadiu a Tchecoslováquia, perto dos País Básco, já perto da Rússia. Mas, como ele tinha um acordo de não agressão com a Rússia, de fato, então, os russos também nem ligaram. Então, aí, nessa primeira fase que Hitler está invadindo, aí já tinha invadido três países da Europa, nem a França, nem a Alemanha, ou nem a França, nem a, desculpa, nem a Inglaterra e nem a Rússia, eles vão estar aí. Muito menos os Estados Unidos, está lá na América, se recuperando também economicamente da quebra da Bolsa, com o programa New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, e etc. A gente vai ver aqui uma charge muito utilizada na época do povo judeu, certo? Então, o povo judeu, ele vai ser tratado como o Judas Iscariotes, o traidor, ele vai ser tratado até como brutos, se a gente for pegar o Império Romano como exemplo, o que deu a facada nas costas de César. Então, aqui, a gente vê o soldado alemão, o vigor do soldado alemão na Primeira Guerra Mundial, e vê o judeu dando facada nesse soldado alemão. Tem alguns, alguns, como é que se diz, alguns elementos que a gente pode identificar aqui o judeu, certo? Veja, a estrela de Davi, aqui a gente vê a faca, a facada por trás, a traição, e a gente vê o judeu com seios, parecendo uma mulher. Por quê? Porque os judeus, nessa época, eles eram tratados como traidores, e traidores não são homens, então traidores são afeminados, são mulheres. Então, por que os judeus são tratados como traidores? Porque os judeus não quiseram comprar a guerra da Alemanha, não quiseram patrocinar a guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Continuaram com seus negócios e tal. Não quiseram se envolver doando suas riquezas, sua poupança para os fundos do exército alemão, para pagar os soldados, para comprar e fornecer mais armamentos e tal. Enfim, os judeus são tratados como a escória, como os traidores, e continuam vivendo em território alemão e lucrando com isso. Aí será raiva de Hitler para os judeus. Esses arianos, eles teriam a questão da... baseada na teoria da evolução de Darwin, Hitler se pegava de que os povos germânicos eram os únicos povos puros do mundo, a raça superior, que teria que ter essa divisão social, que esse tradicionalismo alemão teria que ser restabelecido e quem não fosse alemão saía do país, tinha que sair do país. Então, em 1933, Hitler vai criar uma estratégia política, ele vai fazer um alvoroço, ele vai anarquizar, ele vai partir para a radicalidade e ele vai incendiar o parlamento alemão em 1933 e vai colocar a culpa nos comunistas. Aí ele vai dizer, ó, tá vendo como esse governo é fraco? Ele vai fazer esse discurso, porque ele já era líder do partido alemão nazista. Ó, esse governo é muito fraco, tá vendo, tem que ter alguém que imponha respeito, porque vê o que os comunistas fizeram, tocaram fogo no nosso parlamento, a representação do povo, a casa do povo e aí, com esse discurso, né, ele, o rei da Alemanha, né, e o Bergl, ele praticamente foi forçado a colocar Hitler como primeiro-ministro, né, que é tipo um vice-rei na época. Então, o presidente, quer dizer, Hildenburg, ele, ele deu muito poder a Hitler, né, Hitler ficou com o poder militar e Hitler não contava com o golpe de sorte, que o acaso, o destino vai ajudar Hitler. Na verdade, o destino ajudou Hitler muito, né, aos nove anos, Hitler ia morrendo afogado, um padre salvou Hitler. Hitler foi ferido na Primeira Guerra Mundial, ficou cego uns tempos, gás de mostarda, não mataram Hitler, prenderam, depois soltaram Hitler. Hitler sofreu mais de 50 atentados, nunca morreu. E aí, Hitler também vai ter um golpe de sorte em 1934, porque o presidente morre, certo, e ele que era o primeiro-ministro, ele vai virar o chanceler. Então, ele agora é o Freeland, ele agora é o chanceler, né, em alemão, ou seja, ele agora tem tanto o poder militar quanto o poder político. E aí, é que o bicho vai pegar. Então, o princípio histórico do nazismo, né, ele vai corroborar, ele vai colaborar de todo jeito, né, até as forças do destino, há quem diga que foi o satanás que deu um empurrãozinho para Hitler chegar no poder, mas a força do destino, a engrenais do tempo, do destino, fez com que Hitler, de certa maneira, ele chegasse ao poder, né, com o povo apoiando, né, o discurso genocida, o discurso totalitarista, o discurso de censura e o discurso nazifascista de Hitler. Então, esse livro, né, ele vai dar o embasamento para Hitler, né, para o Fölen, ele criar as suas teorias, né, do antissemitismo, do anticomunismo, de um país forte, do nacionalismo. Então, aí, ele vai ser o responsável, né, segundo a crença alemã da época, ele vai ser responsável pelo terceiro reino, o terceiro reino. Então, o Fölen, o chanceler, o cara que vai agora mandar no exército e vai mandar na política da Alemanha, ele, ele vai, agora, com respaldo, inclusive, foi soldado de guerra e, e, e agora um líder, um grande líder político, que era o primeiro-ministro e agora o chanceler, depois da morte do presidente, ele vai, é, eliminar o sistema republicano e ele vai, agora, ser o chanceler, né, ele vai eliminar a república de Weimar, certo, ele vai esquecer que a Alemanha é um estado democrático republicano e ele vai, agora, é, depois do incêndio, ele vai dizer, ó, vocês têm que ter um nome forte para comandar aqui, esse nome forte sou eu, o enviado, né, o Fölen. então, Hitler, se a gente perceber, Hitler vai, é, calcar, né, o seu, vamos dizer assim, o seu, o seu poder, né, em, em, em algumas fases e essas fases, elas vão sempre estar casando perfeitamente com, com a sessão dele no poder, quer dizer, ele não chega no poder do dia para a noite, mas se você for pensar, ele assumiu o poder total em 34, e em 1930, ele assumiu o, o controle do partido, quer dizer, em 20, ele já era um, um, um crítico, né, de todo, de todo o sofrimento econômico alemão, social alemão, em 1929, ele vai, é, com sua oratória, ele vai pegar uma moral grande no partido, vai ser secretário, depois vai ser presidente do partido, e aí, é, em 30, ele já pega aí uma moral maior, em 33, basicamente, o, o presidente é pressionado, a, nomear ele como primeiro-ministro, certo, e aí, Hitler vai virar uma espécie de rei depois da morte do, do presidente, ele vai virar chanceler, e esse chanceler, Adolf Hitler, ele vai, é, decretar o fim da república alemã, que se chamava República, República de Heimar, essa República de Heimar, ela foi, é, instituída, no pós-primeira guerra mundial, no acordo, inclusive, no acordo do tratado de Versalhes, é, até 1934, quando Hitler assume o poder, certo, começa ali, a, a sua política de expansão, a, invadir alguns territórios da Europa, os países, vamos dizer, sentido, forças econômicas, europeias, os países, como França, Inglaterra, a própria Holanda, é, que era em menor proporção, mas também era uma força, o próprio Reino Belga, que também era, é, uma força colonizadora, mas, de menor proporção, a Rússia, a Rússia estava mais preocupada, era com seus problemas, era com sua guerra civil, certo, entre Bolsheviks e Mensheviks, tinha feito um pacto, de uma agressão com Hitler, então, estava tudo certo, só que Hitler ia invadir a Rússia, Hitler ia romper esse pacto, Hitler vai invadir a França, certo, então, a Rússia e a França, quando viram que a Polônia, que a Áustria, que a Tchecoslováquia, tinha sido invadida, não fizeram nada, porque, disseram, ah, não é no meu território, é briga deles lá, deixa, porque aquilo não chega, só que Hitler chegou sim, e aí, a gente vai ver que o Frieden, ele vai liderar, a grande massa alemã, para a expansão, territorial alemã, para a expansão política alemã, ele vai liderar, essa nação alemã, para o desenvolvimento, vamos dizer assim, econômico, conseguiu, de certa maneira, conseguiu, agora que para isso, para ele ter um Estado totalitário, ele precisava, de se armar, certo, ele precisava, ter uma, uma grande indústria bélica, ele precisava, de modernizar, as armas, ele precisava, ter um controle, sobre novas tecnologias, armamentistas, para ele colocar medo, nessas outras nações, né, então, o que foi que Hitler fez, nesse período, ele vai desenvolver, a economia alemã, para a questão, da, da indústria bélica, dos armamentos, certo, e qual vai ser, o grande teste, de Hitler, antes da segunda guerra mundial, mesmo, começar de fato, vai ser, a guerra civil espanhola, certo, é, aí, já é outra história, mas assim, só para mostrar a vocês, que tudo, tudo que Hitler fez, foi pensado, e muito bem pensado, arquitetado, é, ele, em linhas gerais, ele é um bom estrategista, ele era um ótimo, é, político, na questão de fazer alianças políticas, e ele, era, extremamente disciplinado, certo, e um orador, é, extremamente convincente, ou seja, quem escutava Hitler falar, dizia, não, esse é o cara, aí é o bichão mesmo, eu estou com ele, e não abro, aí, esse daí, é Hitler eternamente, aí, ó, o Heinz, aí, vai, é, nos colocar, aí, como o grande império alemão, ele está provando, que realmente, somos arianos, somos a raça branca, e merecemos tudo, aí, que o mundo tem, a oferecer, né, é, o povo alemão, estava pensando, em alguém, como, como vocês, menor de idade, né, na fase da adolescência, aí, entrando na vida adulta, ah, não, quando eu tiver 18 anos, se prepara, que o bicho vai pegar, velho, vou sair de casa, vou para a balada que eu quiser, porque quando eu tiver 18 anos, quem manda na minha vida sou eu, velho, mais ou menos, não é por aí, não, o povo alemão, pensava desse jeito também, o povo alemão, ah, velho, quando Hitler chegar ao poder, vai ver, não vai ter para ninguém, velho, só nós, os arianos, é que somos bichão, vamos fazer o que quiser, vamos mandar na bagaceira do mundo, aí, e vamos cobrar nossos direitos, que foram, deturpados, desde lá, do tratado de Versalhes, lá de 1918, desde a república, da implantação da república de Heimar, e Hitler está certo mesmo, em tirar a república, porque ele é o bichão, né, isso, pelo menos a maioria dos alemães, pensavam assim, certo, ele tem que tirar esses judeus mesmo, porque esses judeus são caba safado, homossexual, aqui na Alemanha, não tem vez, deficiente físico e mental também não, temos que ser como esparta, grandes guerreiros, era bem por aí, entendeu, nada de cigana aqui, comunista, vá se danar, vamos queimar os comunistas, que eles queimaram nosso parlamento, né, então assim, é basicamente esse o discurso de ódio, que Hitler vai implantar na população, né, inclusive, famílias alemãs, denunciavam o próprio membro, da sua família, de primeiro grau, segundo grau, primos, tios, até filhos e filhas, pai e mãe, tinha a juventude, Hitleriana, né, que era, vamos dizer assim, minispiões, né, alemão, né, os comandantes alemães, eles faziam, de certa forma, lavagem cerebral na cabeça desses, dessas crianças, desses pré-adolescentes, para entregar seus pais, se você tivesse, ou até seus irmãos também, mas eles, seus pais, seus avós, se eles estivessem conspirando contra o Fielen, né, porque o Fielen é que ia, na verdade, o alemão, ele falava assim, o Fielen, né, o Fielen, Heitler, né, ele, chucrute, ele, ele era quem ia salvar, velho, então, se seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, seu padrinho, sua tia, seu vizinho, sua namorada, seu namorado, tivesse interferindo, velho, tivesse contra o Fielen, né, que iria honrar as calças da Alemanha, que foi perdida, lá na Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalizar a República de Eimar, se você tivesse no caminho, você podia ser meu pai, minha mãe, eu iria lhe denunciar, quer dizer, o negócio foi tão pesado, foi tão forte, essa questão, de que realmente tiveram denúncias, né, e só bastava denunciar, velho, só denunciar, por exemplo, aí eu fico imaginando, quantas vezes, né, algum pirraia aí, dessa, dessa juventude hitleriana, porque, pai, eu vou sair, não, você não vai não, aí é, né, aí chegava pra um comandante, dizia, meu pai tá, é comunista, tá tramando contra o governo, ó, minha mãe, tem, tá ajudando uma, uma judia, então, quantas, quantas pessoas, não, não foram, para os tribunais alemães, né, não sumiram, é, vamos dizer assim, sem nem dever, né, sem nem estar devendo, então, então, é um caso a se pensar, essa foi nossa primeira parte, né, da, da ascensão de Hitler ao poder, mais uma vez, eu reiterar aqui, de que tudo foi pensado, e, algumas coisas, foi golpe de sorte, mas tudo foi pensado, não foi de um dia para a noite, né, aí durou 4, 5 anos, para Hitler, realmente tomar o poder, com alguns golpes de sorte, né, por exemplo, os países, as grandes potências europeias, não ligaram para o que Hitler, estava fazendo, tramando, é, alguns até fizeram acordo, né, como foi o caso da Rússia, União Soviética, que é a mesma coisa, enfim, na época, é, Hitler, teve a questão do rei, do falecimento do rei, não, do presidente, certo, da República de Eymar, rei foi até a, a guerra, certo, depois da Primeira Guerra, depois da Grande Guerra, aí já foi, na República de Eymar, já foi o presidente, o apoio popular, né, o povo ter acreditado, acreditado, é, nas, nas mentiras de Hitler, porque, é, foi comprovado que, foi o próprio Hitler que mandou, é, até a fogo, no, 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 ele dizia que, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade, é, e, aí a gente vê toda essa, toda essa cadeia de tramas, e planos, para que Hitler chegasse no poder, né, próxima aula a gente vai ver a biografia de Hitler de fato, e vai ver a atuação da Alemanha nas próximas aulas, né, na, na Segunda Guerra Mundial, não só da Alemanha, mas assim, do nazismo, porque da Alemanha mesmo a gente vai ver, quando tiver na Segunda Guerra Mundial, e, e, vamos também pontuar, é, alguns símbolos, né, nazistas, e lá na, na terceira aula dessa trilogia, a gente vai ver até um conceito de, é, neonazistas, né, que existem até hoje, apesar de ser proibido, valeu, até a próxima.